E essa é uma oportunidade de 1 trilhão de dólares. Será que de fato tem alguma cripto que pode chegar nesse tamanho? Porque hoje nós só temos o Bitcoin, que vale mais que 1 trilhão de dólares. E eu vi recentemente esse artigo aqui sobre o token ETHENA e o seu ecossistema. E eu quero trazer um estudo completo para vocês, porque eu já trouxe anteriormente aqui no canal informações a respeito da ETHENA. É um projeto que ele é bem interessante, relacionado ali ao DeFi. ETHENA traz uma questão de stablecoin de uma forma diferente. E eu quero trazer essa atualização para você e porque faz sentido você pensar em ETHENA. Foi um projeto que inclusive quando eu estive na token 2049, lá em Singapura em setembro desse ano, falaram bastante sobre esse projeto, que é um dos projetos que mais tende a se beneficiar do mercado cripto subindo e de taxas de juros caindo nos Estados Unidos, que é justamente o cenário que a gente está vendo agora. Então assim, se a primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Deixe seu like também se você curte os conteúdos que eu produzo aqui e me deixe saber aqui embaixo nos comentários. Tem alguma cripto que você gostaria que eu trouxesse um estudo completo aqui? Já tem vários que eu fiz estudo. Tem da Lidl, tem da Polygon, tem da Aave. Tem inúmeros projetos. Chainlink, Uniswap. Enfim, inúmeros projetos que eu praticamente gosto e trouxe reviews. Caso tenham aí projetos que estão no what list de vocês. Estão na lista de desejos. Se você gostaria de ver um vídeo completo para falarmos além do preço, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou trazer isso para vocês. Tá bom? Então galera, só para que vocês possam entender. Temos aqui esse artigo falando sobre a Etena. Uma oportunidade aqui de 1 trilhão de dólares. Então a Etena, para quem não sabe, acaba sendo um ecossistema que emite uma stablecoin, que é a USDE. Ela é um projeto que acabou, enfim, crescendo bem. Teve um fundraising bem interessante. Trouxe muito dinheiro aí para o mercado. Ótimos interessados ali vieram para o projeto. Se a gente vem aqui no site principal, dá para ver que a Dragonfly está junto com eles. Binance, Bybit, OKEx, DaddyBeat, Fidelity, Franklin, Templeton. Então tem uma galera de peso que está junto aqui com a Etena e ela acaba sendo aqui uma stablecoin que ela utiliza a cripto como colateral. Ela utiliza a cripto como garantia e ela vai principalmente pegar os funding rates das corretoras. Então as corretoras, elas têm ali as negociações de futuros, das pessoas que estão comprando e vendendo os ativos. E tem ali o funding rate que é justamente a diferença entre quem está comprado e quem está vendido. Nem sempre o mercado está em equilíbrio, geralmente vai ter alguma ponta que está a mais. Seja quem está mais comprado, seja quem está mais vendido e isso gera funding rate. E a Etena quer justamente ganhar dinheiro com isso, com essa diferença aí de funding rate que existe aí nos mercados. Então aqui, quando a gente vem para esse report que nós temos aqui, falando sobre a Etena, o que chama a atenção? Nós temos aqui a Etena sendo uma plataforma que ela conseguiu, tem aqui o SD, que é a stablecoin dela. E aqui a gente está falando de yields. Então, em um cenário que o mercado está mais ruim, você tem ele menos aquecido. Você vê aqui, ele saltando só 4,7 ao ano. Então ele entregou pouco resultado, porque o mercado estava muito mais morno, teve quebra de FTX e números problemas aqui. Em 2023, o mercado já aqueceu e ele conseguiu entregar o equivalente a mais de 13% ao ano. Em 2024, do year to date para cá, a gente está falando de 15%. E em 2021, que o mercado aqueceu para caramba, teve muitas negociações, a gente está falando em 21%. Então, o ecossistema da Etena conseguiu entregar bastante grana num cenário em que cripto andou bem. Então, se cripto anda bem, você vê aqui que essa stablecoin, ela tende a remunerar super bem aí, tá? E aqui tem, inclusive, algumas formas de você entender o quanto que você recebe de grana. Se você usa ali o SDC ou o SDT, você não recebe nada. Você teria que usar em staking, em alguma plataforma. Plataforma RWAs, você vai receber ali algo que tem 5%. Plataforma de Lending, como Ave Maker, algo próximo de 8%. E aí você tem as stablecoins da Etena, o SDE, entregando ali mais de 10%. Esse ano está ali em 15% e pouquinho. Então, isso é bem interessante porque é uma forma de você ser mais remunerado do que as stablecoins tradicionais, para quem vê sentido nisso, tá? Eu, particularmente, não vejo sentido em estar muito exposto a stablecoin no cenário que eu vejo que as criptos podem subir muito mais. Eu acredito que no mercado de alto, a cripto vai subir muito mais do que 15% que eu receberia de yield. Então, eu prefiro estar direto nas criptos do que estar em stablecoin nesse sentido e nesse contexto, tá? Outro ponto que ele é bem importante é isso daqui, ó. E gatilhos que podem fazer Etena andar bem. Primeiro, é o declínio, é a queda das taxas de juros. Então, quanto mais cair taxa de juros, galera, mais tende a ficar interessante a tese da Etena, o SDE. Porque, pensa, antes de cortar juros, você tinha ali bons americanos remunerando ali 5 ou 5,25 ao ano, que é interessante, certo? Agora começa a cair juros, já já juros está em 4, 3% ao ano. A galera não vai olhar muito para esse tipo de ativo mais. Só que se ele olhar, por exemplo, para uma Etena, para um SDE, e ele está pagando ali 13, 15, 20% ao ano numa renda fixa, cara, isso brilha os olhos do investidor, né? Então, juros caindo deixa a referência do mercado mais baixo e você vai ter ali uma possibilidade do retorno, né? Se ele te mantiver o mesmo, vai ser interessante, só que quando juros caem, geralmente o mercado cripto sobe. Então, a gente tende a ter um cenário em que o SDE vai remunerar mais, né? Então, eles estão acreditando aí que a taxa de juros vai terminar ali em algo em torno de 13% ao ano. E a gente está falando de um baita declínio, né? Em relação ao nível atual e isso tende a fazer aí Etena andar bem, tá? Aqui a gente tem, inclusive, o supply de o SDE, que ele reduziu, né? De junho pra cá ele deu uma reduzida, chegou a ter quase 4 bi de stablecoins emitidas, agora está ali em 2.5, 2.6, mas ainda assim segue sendo relevante no mercado, tá páreo ao dólar, né? Um pra um ali. Tem essa outra questão aqui, ó, que é esse USTB, que é também ali uma stablecoin dentro desse ecossistema, só que ela está ali backed by BlackRock e Securities. Então, pensa numa infraestrutura de stablecoin que ela está como mantenedor, né? BlackRock e Securities, que é a parte RWA deles. Então, pensa que eles vão conseguir, né? Por meio dessa outra stablecoin do ecossistema, entregar resultados ali que os bonds americanos, né? Os Treasury Bills estão entregando. Então, é mais uma forma aí de você ter, enfim, uma boa remuneração, né? Tendo em vista que é uma outra opção dentro do mercado e gigantes do mercado ali estão junto com a própria BlackRock. E aí, quando a gente vai aqui um pouco pra precificação, né? Olha esse gráfico que eu consegui trazer aqui, ó. Quando você olha aqui pra Etena, tem até aqui o CryptoRank, que nós conseguimos ter algumas informações sobre eles. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver claramente, né? O All Time High, quando foi, foi dia 10 de abril, bateu 1,52. E ele bateu aqui o All Time Low, né? A sua mínima, no dia 5 de setembro desse ano, a 19 centavos de dólar. Então, pensa comigo. Bateu 1,52. Agora, quando a gente olha o mercado, tá perto dos 40 centavos de dólar. Poxa, tem um baita upside pensando no All Time High dela aqui. E aí, quando você vê, né? Pra esse gráfico, poxa, tá bem claro que, enfim, a gente bateu a mínima ali em setembro. Parece que a gente fez aqui um fundo duplo e agora tá rompendo com essa resistência aqui no 0,40. Então, você tende a ter um upside interessante se ele vier aqui pra essa região. E o downside tende a ser pequeno, né? Pequeno, mas assim, se voltar pras mínimas, é 50% pra trás. Quando era isso? Só que se ele voltar pra máxima, você vai multiplicar mais que três vezes, né? Então, sempre você ponderar toda essa questão. Então, eu acredito que o mercado stablecoins, ele vai ganhar mais espaço. Você tem ali o SDT, você tem a Sarko, que são super bem resolvidas. Só que, qual é a única stablecoin que você tem no mercado que ela tende a se beneficiar do mercado cripto subindo e dos funding rates maiores? É esse ecossistema, tá? Aqui, inclusive, nós temos uma notícia recente de que a Etena Labs, ela propôs entrar dentro do ecossistema da Solana. Então, isso tende a trazer ali mais uma blockchain pra dentro da sua infraestrutura. Porque quando nós olhamos aqui, né? Pro DeFi Llama e tem as informações aqui da Etena, dá pra ver que a boa parte das Etenas estão dentro do ecossistema Ethereum. E aí você tem ali uma diversificação em outras blockchains, né? Então, isso tende a ser interessante, uma entrada ali mais forte na Solana, por exemplo, né? E tem também essa outra questão aqui, ó, do Yield. Olha isso, galera. Em março desse ano, quando a gente teve o mercado andando mais forte, dá uma olhada no APY, né? Que seria o Yield, seria o resultado que ela entrega. O equivalente a 55% ao ano. A linha abriu ainda tava aquecida, ó. O equivalente a 37% ao ano em stablecoin. É muita coisa. Aí, é claro, quando você tem um cenário aqui que o mercado deu uma caída, ó, ele deu uma estabilizada pra 5% ao ano. Agora deu uma subida aqui pra perto dos 12%. Então, se o mercado cripto sobe, a stablecoin, ela se favorece muito. Se o mercado cripto cai, ela tende a não ir tão bem. Então, assim, se você acredita que o mercado cripto, ele tende a andar muito forte, isso aqui tende a ser um baita beta player, que ele tende a andar muito mais forte do que o mercado, tá? Então, pensar no sistema Etena, pensar nessa stablecoin que, enfim, tá se estruturando mais, pode fazer sentido, tá? Aqui tem até um exemplo, ó, de como foi ali em meados de março, né? O pump que teve e o quanto que o SDE pagou, né? O equivalente a 23% ao ano. Então, é algo pra se pensar, galera. Eu acho que é um projeto aí da Etena que a gente não pode ignorar. Evidentemente que falar que é um projeto de um trilhão de dólares, enfim... Talvez é too much, né? Mas é um projeto que realmente não pode ser ignorado. Então, eu acho que ele traz alguns atributos bem interessantes. Não tende a ter um colapso como teve ali da Terra Luna, Anchor Protocol e tudo mais. É um projeto que ele é totalmente diferente, né? Estruturalmente falando. E tá ganhando mais tração, tá se diversificando mais. Então, isso pode ser interessante. Tem até stablecoin com a BlackRock, que é super interessante. Eu acho que é uma baita chancela. E quero saber de vocês. Investe aí em Etena? Tem ela em carteira? Já olhou pra esse projeto? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E, claro, tem alguma cripto que eu só gostaria que trouxesse um estudo completo aqui pra vocês? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários que eu vou trazer mais conteúdos. Beleza? Então, é isso. Espero ter curtido. Espero ter agregado valor. E tamo junto.